Pelourinho era um lugar marginalizado, então ou você seria artista ou bandido, eu preferi ser artista. Todo mundo fala da musicalidade do Pelourinho, que a musicalidade do Pelourinho levou o Pelourinho para o mundo, mas nada disso, o mundo inteiro levou o nome do Pelourinho através das artes plásticas, a música veio depois, porque a artes plásticas já estava implantada aqui, os artistas naífes já estavam aqui desde a década de 60, eu nem nascido era. Começa com João Alves, depois vem Isaías, depois vem aquela turma com Iraquitã, e Iraquitã, os irmãos Thelmo e Márcio Sá, e depois vem os outros que vem chegando depois, que é Totonho, Juabelha, isso já na década de 80. O Holodon é fundado em 79 e só sai pela primeira vez em 82, então a artes plásticas já fazia um trabalho social aqui de revitalização do Centro Histórico Agricultural, a arte naífe de uma vez. E propagando o Centro Histórico para o mundo. Propagando para o mundo, o mundo vinha para aqui por isso. Porque quando o cidadão comprou o trabalho, comprou aonde Centro Histórico, Bahia. Todo mundo vinha, sabia-se que a Bahia, depois do Haiti, era o maior polo de arte naífe no mundo. O Peruninho era visto como central de marginalidade. Tinha pessoas de famílias e tinha o bordel, né? Aí vinha a gente de toda parte do mundo, aquela confusão, briga, morte, etc. Na década de 80, afundou, por exemplo. Virou um centro de marginalidade. A artes plásticas, a arte primitiva, a arte naífe no Centro Histórico, foi um dos motivos para até a revitalização do Centro Histórico. Porque o Centro Histórico não era colorido como é, não. A influência para colorir o Centro Histórico vem dos trabalhos dos artistas naífe do Centro Histórico. Porque o casario do Centro Histórico não era colorido. Era, Evaldo? Não. Você que vive aqui desde a década de 60, eu cheguei na década de início, na década de 80. Eu tinha pago, velho. Não tinha nem... Quando teve a primeira restauração, quando eu cheguei aqui, em 91, as casas começaram a ser coloridas por causa da pintura naífe. Com certeza. Em 91. Sempre houve esse estigma de que Pelourinho era um lugar de prostituição, de marginal, tráfico, enfim. Mas não, Pelourinho tem um lado bom, Pelourinho tem um lado de pessoas humanas, onde eu consegui conviver com essas pessoas. Hoje o Abelha, que foi um grande mestre, o Evaldo, que foi um grande incentivador, o Bida, que foi um dos que chegaram também, criamos um movimento. O mais importante desse encontro aí, de todos esses artistas comigo e de Evaldo, foi no dia que foi fundada a Associação de Anácio. Ah, espetacular. Porque foi assim, uma conquista, né? Todos nós trabalhávamos, cada um em um lugar, alguns dentro do espaço de Evaldo, todos colocavam os trabalhos no espaço de Evaldo ou vendiam a ele. Mas nesse dia, a partir desse dia da fundação da Associação, os artistas tiveram o seu próprio espaço. Os artistas passaram a administrar a sua própria casa e a sua própria carreira. Foi espetacular. Foi espetacular. Funcionava ali do lado da Igreja do Rosário dos Pretos, em uma casa que pertencia a Renato Schindler, que era a Associação dos Amigos da Ciudad de Salvador, que passou a ser a Associação dos Artistas Populares da História. Então, essa relação fez com que pessoas, muitos artistas, evoluíssem e também tivessem um, digamos que, um decolar na sua carreira, né? Que foram para o exterior, fizeram exposições internacionais e hoje tem seu nome destacado na cultura mundial, digamos assim. Portanto, Pelourinho sempre produziu bons artistas, bons seres humanos, boas pessoas que sempre fazem o bem, e coisas boas para quem olhar também se sinta bem em admirar. Que depois gerou uma problemática lá entre Jorge Amado e Renato Schindler e a Associação, e que eles conseguiram tomar o prédio da mão dos artistas. E aí a Associação não acabou, porque ainda existe em documento, mas ficou sem sede. É sem sede até hoje. E isso houve uma ruptura. Porque todos os artistas voltaram para as suas cidades, para os seus bairros, e que faziam um movimento artístico de arte naifre, fortíssimo aqui na Bahia. Porque, na verdade, o Estado nunca investiu na arte naifre. Jamais. A arte naifre caminha com as suas próprias pernas. Pelo contrário, sempre foi atacado. Sempre foi atacado e continua sendo atacado pelos artistas ditos acadêmicos. Na realidade, para falar de mim na arte, não tem como não falar de Evaldo, porque desde o primeiro lanche que eu fiz no Pelourinho, até a última casa que eu comprei, foi o Evaldo que me ajudou. Eu vi aquele menino, de 11 a 12 anos, com um rabisco na mão, assim. Aí eu questionei ele, o que é que você quer? Eu queria pintar, expor. Entendeu? Eu senti a sinceridade e a pureza dele, como a criança daquele, entendeu? Morando no subúbio, entendeu? Vindo de lá pra cá, com sacrifício. Aí eu abri as portas pra ele, através de Juabelha. Ele me viu pela primeira vez, na frente do ateliê. Perguntou, você tá fazendo o que aqui? Não, eu tô esperando o Juabelha. Ah, o Juabelha não vem agora, não. O Juabelha é homem noturno. Aí começou a dar risada, eu dei risada. E aí começa a minha história com o Centro Histórico. Porque nesse exato momento que ele chega, ele já chega a pegar um material, uma maleta de pintura. Como ele sabia o que era aquilo, cheio de material, uma letra grande, que eu vi, um cavalete. E aí pega uma outra, assim, que eu acho que ele já tinha preparado pra me esperar. Não sei como ele fez aquilo. E um cavalete, ele disse, aqui esse é o material, tome aí. Eu fiquei olhando assim, nunca tinha pintado em cavalete. Vamos pra rua pintar. Tome a tela aqui. Isso foi assim como se fosse um ponto crucial da minha carreira artística e da minha presença no Centro Histórico. Que hoje é um dos artistas mais respeitados do Brasil e fora do Brasil. E o futuro dele tá garantido pro mundo. Com certeza, é a missão do outro. Tanto que, assim, Totonho, eu, uma turma de grandes artistas aqui, fizeram carreiras fabulosas, excepcionais fora do país. Fora do país. Tem artistas aqui que tem mais de 78 exposições em mais de 20 países do mundo. Prêmios internacionais, medalha de ouro, de prata, salões, obras em várias fundações, em vários museus pelo mundo inteiro, em coleções particulares. E não é reconhecido pela estrutura propriamente dita da arte da Bahia. Não é reconhecido. Assim, tem artistas aqui que colecionam no seu currículo quase 100 exposições ou mais que isso. Com certeza. Sabe? Participa de leilões, tem ateliês fora do país e aqui. E não é reconhecido, porque a arte na IFE, ela sempre foi muito discriminada. A arte primitiva sempre foi muito discriminada. A arte popular sempre foi muito discriminada. A arte popular, na Bahia e no Brasil, só presta quando é feita por alguém que tá do outro lado do muro. E se apropria da cultura popular, porque tem um canudo debaixo do braço. Então, é muito complicado isso, ter que falar disso. Mas é a realidade. É a história, assim, eu conheço artistas que conviveram comigo desde que eu era criança. Alguns já até morreram e tudo. Mas que viveram em países como Alemanha, Suíça, França, Portugal, Inglaterra, Itália. E que saíram daqui do Centro Histórico pra expor. E hoje volto aqui durante o verão pra rever os amigos e viver muito bem. E tem um trabalho reconhecido em vários países do mundo. Que se ficasse esperando acontecer aqui, não aconteceria nem na cidade de Salvador. Entendeu? Não aconteceria nem na cidade de Salvador. E se eu não tivesse saído do país pra ir pra outro lugar, porque lá sim as pessoas valorizam quem faz uma arte genuína. Porque falam-se que a arte primitiva e a arte naifasão é uma arte verdadeira, porque vem de dentro. O artista, ele pinta o que ele sente, não o que ele se programa a fazer. Vem de dentro. Aprendi a conviver com as adversidades, aprendi a conviver com esse cotidiano mágico que é essa atmosfera, porém um pouco intrigante, digamos assim, que existem uma série de problemas sociais, mas nós não estamos focados nisso. Estamos focados em produzir, dar continuidade a um trabalho sério e desenvolver a criatividade dentro desse contexto, às vezes sombrio, porém dando um outro colorido. Essa é a visão do artista aqui no Pelourinho. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui é um trabalho cultural, que vem tentando, de certa forma, revitalizar o centro histórico, porque a arte é um instrumento que faz com que as pessoas se aproximem e também tenham esse contato, de interagir e de disseminar também, sendo um agente de multiplicadores. E, portanto, nós estamos aqui já há esse bom tempo, já são mais de 40 anos. Então, por aí se vê que a produção não é limitada, a inspiração não é limitada. Então, é infinito e a gente, enquanto tiver vida, vai produzindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho